Professor, o que faltou na minha apresentação? Faltou sim, nós aplicamos efeitos de transição, mas não aplicamos efeitos de animação. Os efeitos de animação, observa onde tu encontra eles aí no PowerPoint, eu vou ampliar para ti, temos uma guia chamada animações e através desta guia chamada animações, o usuário pode então alterar ou definir efeitos de animação para os objetos dos slides. A diferença dos efeitos de transição para os efeitos de animação é que os de animação são aplicados nos objetos dos slides. Tu pode aplicar efeitos de animação para uma imagem, efeitos de animação para um texto, efeitos de animação para uma tabela, tu pode ir aplicando efeitos de animação individualmente para cada objeto dos slides, porque os efeitos de transição são aqueles aplicados na passagem de um slide para outro, mas os efeitos de animação são aqueles aplicados nos objetos dos slides. Vamos fazer isso? Vamos aplicar efeitos de animação, então vamos escolher um objeto, vamos escolher aquele quala, o que tu acha? Pode ser? Então vem comigo, acompanha aqui, vamos diminuir o nível do zoom, vamos escolher aquele nosso slide 3, que tem o quala, vou selecionar ele, e assim que eu seleciono esta imagem, que é um objeto aí da minha apresentação, eu vou clicar na guia animações do PowerPoint 2010, e clicando aí na guia animações, agora eu vou selecionar algum efeito de animação. É importante que tu saiba para a prova, que nós temos vários efeitos de animação, como tu pode observar. Nós temos alguns efeitos chamados efeitos de entrada, temos alguns efeitos chamados efeitos de ênfase, os efeitos de saída, e ainda temos trajetórias de animação. Então nós podemos escolher efeitos de entrada, de ênfase, de saída e trajetórias de animação. Eu vou usar todos eles, porque daí tu já começa a observar como eles funcionam ao mesmo tempo. Então vamos escolher primeiro um efeito de entrada, do qual eu vou escolher surgir. Depois que eu escolhi esse efeito, eu vou escolher de que direção ele vai surgir. Vamos escolher aqui da esquerda, ele vai surgir da esquerda. Agora eu vou pedir para adicionar animação, quer dizer, eu quero mais animação, e não só uma animação nesse objeto. Então eu vou escolher adicionar essa animação, e agora eu vou escolher um efeito de ênfase, que se chama rotação, e aí ele vai girar aquele objeto. Esse é um efeito de rotação. Outra coisa, vamos escolher agora aqui adicionar novos efeitos de animação. Então vamos adicionar mais um, só que agora vamos adicionar um que seja trajetória de animação. Vamos escolher aqui uma trajetória de animação que seja uma trajetória personalizada. Aí eu vou clicar, eu quero que ele venha até aqui, até aqui e até aqui. Aí eu aplico um duplo clique para definir essa trajetória de animação, como tu pode observar. E por fim, vou novamente pedir adicionar animação, e agora eu vou escolher a opção sair. E aí também vou escolher a opção do efeito para sair, vou escolher sair para a direita. Pronto pessoal, agora sim. Agora eu apliquei vários efeitos de animação naquele objeto. Vamos ver como é que ficou toda a minha apresentação, inclusive com os efeitos de animação aplicados aí no Kuala. Vamos ver na prática? Então acompanha comigo aí passo a passo. Vamos lá. Acompanhando. Vou iniciar minha apresentação de slides. Começa com o efeito de transição com meia, que eu defini para todos os slides. Depois, passando de novo, faz o efeito de transição para o próximo slide. Clicando novamente o efeito de transição para o próximo slide. E agora nesse slide 3 tem que entrar os efeitos de animação naquele objeto do Kuala. Observa. Vou clicar, entrada, cliquei, ênfase, que foi rotação. Cliquei novamente, trajetória de animação. Cliquei novamente, agora saída. Até finalizar minha apresentação. Perfeito. Acabei de mostrar para vocês como funcionou a apresentação de slides com os efeitos de transição na passagem de um slide para outro. E também esses efeitos de animação de entrada, ênfase, saída e trajetória de animação que eu apliquei num objeto. Poderia ter aplicado efeitos de animação em vários objetos dos meus slides. No meu caso aqui, como tu pode observar, a gente acabou aplicando somente em um dos objetos desta apresentação. Mas como tu já sabe, eu poderia ter aplicado em vários objetos. Certo? Outra dica importante aí.